E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TáticaDS, estamos com mais um vídeozinho, hoje trazendo o que? PVP, maluco, barato, esperto, malaco, de Eldering, personagem da vez, é a Mopa, olha lá, nível 150, com uma build focada na força e na fé, 53 de força, 45 de fé, destreza em 15, que é o mínimo necessário para impunhar a arma, 60 de vitalidade, 14 de mente, e fortitude em 26, para fortalecer nossa arma do dia de hoje, que é qual? Espada de escama de Wimmy de Magma, mais 10, vai ficar com um dano total de 825 nessa configuração, está show demais, e vamos lá, para a primeira luta contra a Lady Death, está passando ali tudo que é Serol Naval, que eu já vi na minha vida, que que é isso? Está vindo chamas negras de todo que é lado, eu vou guardar aqui um negócio para tacar nela, aqui é a chama dos gigantes de leve, tem uma chama de gigante, contra raio, e chamas negras, aí, acertei, cala de novo, Já pensou se o explode pega bonitamente desse jeito? Seria linda, weapon art, weapon art, e agora? Normalmente a pessoa não tem muita coragem de andar sobre a lava, e acaba arregando no último segundo. Boa luta, boa luta! Boa luta! Essa é a habilidade mais que maravilhosa da espada de escama de Wimmy de Magma! Ô louco! Isso aí é muito bom, hein pessoal! Isso aí é muito bom, vocês sabem que eu usei esta espada no meio do detonado de Guguinha, no 100% aí do jogo, né, no quase 100%, vamos chamar o Zod. Essa espada aqui, né, é maravilhosa, espada grande curva, tipo de dano cortante, também estamos com o selo de gigante mais 25 para fortalecer feitiços de chama de gigante, encantamentos na verdade, tudo de fogo. E armadura de cavalaria da noite, menos a manopla que é de touro-cabra, e os talismãs, ambarcarbizinho mais 2, tartaruga verde, fragmento de alexander e benção de tévoli mais 2. Eu estou focando mesmo é na espada, tá? Por isso que eu não estou com nada que aumente dano de encantamentos, porque o foco é realmente testar a espada. Os encantamentos são só algo paralelo para a gente curtir junto, certo? Olha só! Olha a chaminha! Oba! O golpe do corte a unha vai ser difícil de pegar. Pega! Uh! Estou usando a besta, a besta de repetição. O Apple Art! Pega! Isso! Pegou, hein? Pegou para a parte. Uma sorte, o Drie, Walter. Gude lutas! Não contava com a nossa astúcia. Movimento tanto quanto com delay Corridinha R2. É isso que eu venho enfatizando nos outros episódios, também, de pvp, Quando pego uma espada grande destadzie回去 testar as corridinhas R2 Que lá, do Dexos 3, ele dava um pulinho, né? aqui não é desse jeito dá até para eu trocar um dos talismãs vamos colocar um que aumenta a força dos encantamentos cadê o de tela de bando esse de tela de bando pode vir no lugar da tartaruga verde para aumentar a força um pouquinho é 8% que ele aumenta da força de nossos milagres, nossos feitiços acho que vale a pena, já que o pessoal está caindo nos feitiços, eu posso trocar de vez em quando colocar o de talismã de tartaruga e tudo mais, desse jeito a gente vai para frente, não é verdade? é verdade além, o outro talismã que não pode faltar é o fragmento de Alexander, para fortalecer a habilidade, e os outros é basicamente para aumentar a HP e aí Zod, vamos de novo eita, estou pesado que isso, fiquei pesado então vou colocar a manopla da cavalaria da noite aí agora foi e agora? correu, correu mas não conseguiu fugir difícil fugir disso explodiu tudo pegou essa essa é quando pega, vou te contar oh não oh não pegou a caça de gigante dele ali é o perigo tentando me finalizar de qualquer maneira e agora? e agora? não pegou what? como assim? posso tacar alguma coisa nele uh quase que explodiu está tentando me finalizar no raio não não sei como é que não está me acertando essa do rainha dele era para me acertar, eu acho não creio, não creio o que? o que é isso? deu para recuperar ainda? milagrosamente milagrosamente mais uma vez que eu enxergo a minha alma saindo do meu corpo indo para o outro plano astral que que é isso? vamos invocar esse ski aqui cara diferente aquela caça de gigantes quando pega meus amigos e minhas amigas aí é para sobrar nada mesmo da pessoa porque bate forte, viu? gasta mais da metade do HP se você não morrer vai ficar quase morrendo é lei é regra tenta usar essa a chamas em alguém dá para espamar de perto essa a chamas interessante vamos ver ai doeu hein olha lá o espamamento viram? interessante, né? bem interessante tá cheio das magias que isso? tomou minha mana perigoso tomou sua cajibrina foi atacado pela cajama dos gigantes te leve e eu olhei para o lado aqui olhei para o lado e tomei uma uuuh uuuh adaga de arremesso me salvou mais uma vez ficou perigoso eu falo para vocês sempre que eu vejo um mago ele sempre tem uma amunveio no bolso e eu sempre tomo a habilidade da amunveio foi na hora que eu estava olhando ali meu item estava tentando organizar a minha cabeça para poder usar meu item direito ali opa esse cara aqui é diferenciado guy pelo jeito deve jogar muito de great sword a espada do guts por quê para o cara vir semi pelado e ainda com a cabeça de abóbora louca quer dizer que o bicho vai pegar eu não quero nem ver ou melhor eu quero ver vamos ver vamos ver normalmente a galera que usa a espada colossal do guts eles ficam tentando de pegar no golpe de agachadinha que vai dando poke dando aquelas cutucadas que sugar muito como a gente já sabe disso então fica mais fácil de lidar com a situação ok e aí já está atacando alguma coisa o que é isso ah beleza também tenho coisa para atacar pegou nas costas nossa mal bom isso aqui né bom que pega a galera nas costas boa luta boa luta eu não sei porque ele deu uma desistida tomou uma espada tomou outra e tomou outra ainda é é isso aí mas ele estava com muito HP né apesar de estar sem armadura ele tinha um HP totalmente alto totalmente grande Robin Hood será que vai ser um puro arqueiro ah não se fosse um puro arqueiro seria muito legal Herminus meta level man meta level man eu já joguei contra ele outras vezes e já perdi meta level man é bom he's a good fighter he's a good player good lutador vamos ver meta level man conforme o tempo vai passando eu estou conhecendo a galera daqui pessoal é tudo gente boa tudo tranquila mas para tomar cajibri né então vamos começar cadê ele pra cima o weapon heart quase me pegou mas ele acabou caindo na minha na minha lava foi curado ao pegou na roladinha pegou na roladinha tá tensa oba ae corrida r2 corrida r2 é meio que infalível boa boa nossa tá dando mais certo do que imaginei essa build aqui só que tem que ser agressivo principalmente contra tacadores de magia a gente tem que ser agressivo senão eles tomam conta totalmente da partida se você só ficar fugindo das magias a não eu sei que você saiba muito fugir das magias não é o meu caso de saber fugir de todas as magias ainda só com a roladinha normal se tivesse o passo do cão de caça ainda né seria mais fácil só que sem o passo do cão de caça é difícil você decorar todas as magias afinal temos muitas magias aqui né muitas magias encantamentos e a pessoa pode misturar tudo dando mais de deve ter uns 180 ao todo 180 spells diferentes é lógico que dentro desses 180 tem coisas de cura buff corporal mas deu pra entender né tem bastante coisa de ataque também dramaticaff dramaticaff oi tudo bom parece que tá no estilo mago também toma cajibrina aqui que é isso não pra treta ou não veio que é isso gravidade 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 tá evitando né é tá jogando muito bem o dramaticaff muito bem mesmo tentando que ir pra cima se não vai dar problema tomei um olé atrás do outro agora é dramaticaff tá me dominando simplesmente isso tem aqui nas costas aí pegamos pegamos uma um hit que valeu por muitos dele torna nessa calma será que vai investir na magia de novo é rocate consegui ahhh monveio quando vem de monveio peraí mas não era monveio né trocou ae ae good fight essa luta demorou muito demorou demais cara cara catimbeira até umas horas mais do que nós bom pessoal então é isso aí espero que vocês tenham gostado de verdade desse pvp ó a one point tem uma continuação você vai apertar o l2 de novo só que dificilmente alguém vai ficar paradão para tomar essa continuação né então basicamente você acerta a primeira se acertar beleza acertou beleza você já pode se recuperar né a não ser que o cara também às vezes você solta o cara vem para cima aí você continua na pegada onde ele vier mas dificilmente alguém vai cair nisso firmeza pessoal bom essa foi a arma do dia de hoje espada de escama de rim de magma uma das melhores armas de força e fé do jogo espero que vocês tenham gostado de verdade se gostou joinha favorito comentário bonito se inscreve no canal se não está inscrito bopa vai ficando por aqui e bora até a próxima falou tchau